Então, nossa próxima apresentadora é a Ana, a Ana Hester, é tudo isso, Vice President of Product and Engineering, Windows Plus Devices, mas também é a nossa queridíssima ex-aluna de uma turma lá atrás da Engenharia de Computação, e o mestrado dela foi o desenvolvimento do CGI Lua, uma das primeiras interfaces, bibliotecas de Lua para web. Ana? Obrigado. 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 Então, minha apresentação vai ser mesmo a respeito de como Lua afetou a minha carreira profissional, minha formação como pessoa também, quando a gente começa como estudante. E eu tenho muito orgulho, vocês vão ver que Lua veio de todos os lados. Então, a Noemi já falou, eu tenho um cargo na Microsoft, o que eu mais gosto desse cargo é que tem esse product na frente. Isso quer dizer que é, tipo assim, a gente bola o produto e faz o projeto software. Bom, então, começando do começo, eu nasci do Rio, mas minha influência sempre foi minha mãe da Inglaterra, minha mãe baiana. Mas, assim, crescendo, eu fui bem, assim, típica carioca, gostava de ir para a praia. O que eu gosto mais de falar em termos de qual local foi minha infância, assim, é que eu passei anos indo para a escola na mesma rua, Marquês São Vicente. O meu, eu fiz teresiano, alguém conhece teresiano aqui? Mas, maternal até terceiro ano, segundo grau, e depois eu vim para a PUC. Então, como eu falei, é filha da PUC mesmo, não é? E, assim, o resto do que eu estava fazendo na época era, de novo, bem típico carioca, assim, é ir para a praia, eu gosto de tocar violão, you know? Então, estava pensando, será que eu faço carreira de músico? Eu não era muito boa, então, isso não vai dar certo. Sempre muito ligada à família. Até que um dia eu assisti a uma palestra, não foi aqui no RDC, mas foi aqui perto, e foi uma, sei lá, mulher, uma profissional, ela é engenheira da NASA, e ela também estudou no teresiano. E foi aí que eu falei, gente, como é que pode? Alguém estudou no teresiano? E abriu essa possibilidade, assim, porque ela não só, vamos dizer, estava nesse cargo, assim, de tecnologia muito alta, mas mulher, não é? E, assim, naquela época eu não tinha, assim, nenhum role model do que era a profissão. Então, isso foi sensacional. Eu resolvi, pela recomendação dela, começar a estudar mais. Não sabia muito para que cantuir, só sabia que era, ela falava assim, você tem que fazer o que é mais difícil, você consegue fazer. Então, meio... Peguei engenharia, e na engenharia eu comecei com gosto de computação gráfica. Ia para os cursos do IMPA, acho que eu vi o Luiz Fernando muito lá. E, quando eu saí do ciclo básico e entrei para a engenharia de computação, foi aí que o meu mundo lua começou. Porque... Mais para o final do curso de engenharia de computação. Mas, pois é, eu tenho que dar muito mérito à Noemi também, porque, se não fosse as aulas sensacionais dela, a gente não ia ter continuado. E, quando eu fui para o mestrado, aí é que eu conheci o Roberto. Essas três coisas são bem simultâneas, então, eu não sei qual foi o ano, mas, entre Tec e Graf, eu acho que eu comecei no meu terceiro ano da graduação, e fiquei até o final no Tec e Graf. Marcelo foi uma oportunidade sensacional. Os Jackson Five estão aqui, eu acho, o André, os dois Andréis. Mas, o Valdemar também é uma pessoa muito mentora. Mas, a combinação de trabalhar com Lua, estudar com Lua, ter esse pessoal tão próximo, realmente, acho que foi a minha formação nisso. E eu trabalhei no ano 7. Quem trabalhou no ano 7? Ainda existe, não é? Análise, isso, sei lá o que... Isso, isso, isso. Muito legal. E, realmente, foi a entrada para software, assim, de verdade, de ir movendo coisas importantes. E o CGI Lua foi, então, a minha colaboração para o mundo Lua. Na época, a coisa web estava mais pegando fogo, assim, de ser mais gráfico. E a gente inventou o CGI Lua. CGI não se usa muito, mas... A gente evoluiu o CGI Lua para suportar outras interfaces. Mas foi muito legal. Foi, realmente, o espírito de pegar alguma coisa que é um pouco convoluta, não é? O HTML com programação era um lixo quando começava, assim, não é? E o CGI Lua é essa ideia, não, vamos abstrair o nós, não é? E fazer, realmente, uma coisa que seja mais direta o que você está expressando. E, depois disso, eu fui para a Microsoft. que é onde eu estou até hoje. Estou mostrando essa escada aí, porque, realmente, olhando para trás, foram muitos cargos. O que eu falaria só de onde eu estou agora é que só tem 30 pessoas mais no meu cargo da América Latina, do meu cargo ou acima. E eu acho que tinha que ter mais. Então, quem ainda estiver, assim, na gravação, pensando, vamos lá, gente, porque eu acho que isso é mudar um pouco a indústria de software, se a gente pode participar de empresas grandes. E a academia também é importante, não é? Temos que fazer tudo. Quais são as coisas, então, que, assim, eu, olhando para trás, eu atribuo à Lua? Essas aqui. Eu acho que pensar de uma forma meta, até hoje eu tenho isso. De novo, Roberto, os Jackson Fives, assim, colaboraram, ajudaram muito essa coisa. A gente sempre estava reescrevendo, até ficar, assim, mais... umas abstrações melhores. Eu uso isso até hoje no trabalho, porque continua sendo uma... Qualquer coisa que você faz em AI, em bancos de dados, tudo, tudo, a complexidade está sempre lá. A outra coisa que eu atribuo à Lua é, assim, software como expressão de ideias. Até então, na linguagem... Desculpa, no curso de engenharia de computação, parecer mais uma ferramenta de... Trabalhosa, não é? Escrever programa, tem bastante detalhes, mas, quando você começa a fazer bem distante, aí você começa a usar mais com próximas ideias mesmo. Então, muito legal. Valor de um system design elegante. Isso é mais uma função das pessoas que eu trabalhei, do que... Enfim, a linguagem Lua também é muito elegante. E, finalmente, o que a gente vê aqui, a Lua teve a participação de tantas pessoas, e é bem raro ter isso por tantos anos. Então, acho que isso foi uma contribuição tão legal. Estou quase acabando. Bom, isso é a minha piadinha, para acabar. O meu time na Microsoft se chama Space. Então, é só uma coincidência. Não fui à NASA, não fui à Lua, mas fui ao Space. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.